A música acho que faz parte da vida de todo mundo, acho que ninguém vive sem música. A música ela libera os sentimentos, né? Se a pessoa se entregar e deixar levar, ela tem esse poder de fazer a pessoa sentir as coisas com mais leveza. Make Music Day, o maior movimento global da música no mundo inteiro. Surgiu o Make Music Day em 1992, que é uma manifestação musical, pra nós comemorarmos a importância da música em nossa vida. É importantíssimo a gente disseminar a cultura, a música, no Brasil, aqui em Cascavel, onde for. Música é emoção, música é sentimento, né? A gente, quando tá feliz, a gente escuta uma música, a gente canta e alegra todo mundo, né? Todo o ambiente. E é claro, evidenciar grandes músicas que nós temos na cidade. Viva a música! Música 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 Música